O nosso assunto agora é saúde. Estima-se que mais de 50 milhões de brasileiros entre 30 e 79 anos tenham aquela, né, pressão alta. Os dados, né, são da sociedade brasileira de hipertensão. O cenário também não é bom fora do país, tá joia? Fora do Brasil também, o número de pessoas com pressão alta também é muito alto. Por isso, a OMS, Organização Mundial da Saúde, convocou os países a mobilizarem esforços para controlar a hipertensão arterial. Ela que é um dos principais fatores de risco aí para doenças cardiovasculares, que atinge cerca de 1,3 bilhão de indivíduos no mundo. Vamos então conversar com a doutora Frida Liane Plavinik, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão. A nossa conexão com a doutora é pela internet, ela já divide tela aqui comigo. Seja muito bem-vindo ao Fala Minas, doutora. Muito prazer, muito obrigada pelo convite, uma boa tarde a todos. Doutor, e quando a gente fala de hipertensão arterial, né, mais conhecida aí, né, como pressão alta, por que que é importante, né, a gente tá sempre alertando, né, as pessoas aí sobre essa doença? Na verdade, a hipertensão é uma doença que é considerada um fator de risco, como você bem disse, para doenças cardiovasculares. E não são só as doenças cardíacas, quer dizer, existe um entendimento de que o problema da hipertensão está ligado só ao coração. Não é só ao coração. Existem condições como infarto de miocardio, insuficiência cardíaca, alguns casos de fibrilação arterial que podem ser desencadeados pelo não controle da pressão. Mas a hipertensão é uma doença que tem o que nós chamamos de órgãos-alvo. Então, o coração é um deles, mas o cérebro, e aí a complicação mais grave é o derrame cerebral, o acidente vascular cerebral, como a gente fala. A hipertensão também compromete a função dos rins. Então, de forma muito lenta, a pressão não controlada vai, assim, vão acontecendo alterações que diminuem a função renal. A hipertensão é a segunda principal causa de diálise no país. Então, ela compromete não só coração, cérebro e rins, mas também agudamente elevações mais graves podem levar à perda da visão e também a quadros de demência, demência vascular, por exemplo. Então, a hipertensão arterial, ela tem aí, se ela existisse sozinha, em primeiro lugar, ela já teria um peso na saúde pública extremamente importante. O que nós vemos é que a hipertensão, invariavelmente, ela não compromete, ela não ocorre isoladamente. Então, muitos pacientes que têm pressão alta, têm diabetes, têm colesterol alto, apresentam fatores como obesidade, tabagismo, e tudo isso vai se formando um conjunto de fatores negativos que vão culminar com esses eventos cardiovasculares, que são descritos não só no Brasil, né, que são contabilizados não só no Brasil, mas em todo o mundo. Não sei se respondi a sua pergunta. Também é um fator de risco muito grande, né, o sedentarismo. Sim, também. O doutor Eime fala uma coisa. Pode ficar à vontade. Não, não, não. A própria atividade física irregular também é um fator que deve ser considerado com muita importância. Exatamente, né, tô ouvindo aqui, João tá me soprando aqui, o pessoal que tem costume de jogar bola somente aos finais de semana, não se preocupam, né, em manter a saúde, né, manter um ritmo de vida mais saudável durante a semana, e aí vão jogar bola no fim de semana, esse grupo também, né, é um grupo de risco para hipertensão arterial também, né, doutora? É um grupo de risco para complicações cardíacas. Em geral, o que a gente ouve são pessoas que estavam, assim, que apresentam diversos fatores, então pode até ter pressão alta e não saber, porque hipertensão, na maioria das vezes, na maioria dos casos, é uma doença assintomática, ela é chamada do assassino silencioso, né, como nós não temos como identificar o momento em que uma determinada pessoa vai desenvolver a elevação da pressão arterial de forma sustentada, essas pequenas alterações que vão ocorrendo, elas vão lesando esses órgãos-alvo que eu falei, tá, coração, rim, cérebro, vasculatura, de um modo geral, e aí, num exercício físico maior, onde a pessoa pode ter associado outros fatores, como obesidade ou sobrepeso, acaba culminando com um evento fatal, não é? Então, assim, tudo isso é um conjunto de fatores que devem ser vistos com muita atenção e controlados com muita atenção. E aí é muito importante, até pra gente exemplificar, né, um caso, Rafael Henzel, né, jornalista que sobreviveu à queda do avião, né, da Chapecoense, do time de futebol da Chapecoense, ele sobreviveu à queda do avião e com 45 anos ele veio, né, sofreu um infarto durante justamente uma partida de futebol, justamente por causa da pressão, que a pressão subiu, ele não sentiu nada, né, e acabou ali morrendo em decorrência e sofreu um infarto em decorrência, né, dessa pressão que chegou ali nas alturas, né. Por isso é muito importante a gente manter sempre um check-up muito em dia, né, porque agora a gente tem visto cada vez mais, né, doutora, essas doenças que elas não apresentam uma idade mínima, né, pra ela ser, pra ela aparecer. Então, quando a gente fala de hipertensão arterial, né, na abertura eu disse entre 30 e 59 anos, mas a gente já tem visto muitos jovens, né, abaixo de 30 anos, também apresentando hipertensão arterial. Sem dúvida. E assim, eu acho que mais importante do que isso, ou tão importante quanto isso, a gente deve frisar que existem fatores de risco que favorecem o desenvolvimento da hipertensão. Então, como é que é o aparecimento? Você tem, de 30 a 50% das vezes, um impacto genético. Então, o pai tem, a mãe tem, os dois têm, né, então você tem uma chance maior para ter hipertensão. Mas existem hábitos de vida inadequados, e é por isso que a gente centraliza o nosso esforço nisso, como, por exemplo, sobrepeso, obesidade, ingestão excessiva de sal, né, lembrar que crianças e adolescentes, que hoje em dia ficam muito mais tempo em frente ao computador, com jogos, têm uma atividade física irregular, também têm tido um aumento na prevalência da hipertensão. Então, classicamente, sim, é o adulto que vai desenvolver, mas, infelizmente, o cenário que nós temos visto nesses últimos anos, talvez nas duas últimas décadas, é que existe um incremento na prevalência de hipertensão em crianças e adolescentes, exatamente por um hábito de vida inadequado, hábitos não saudáveis. Ou muita bolacha, assim, eu gosto sempre de frisar, essas bolachas doces, né, recheadas, elas são uma mina de sal. Aí você soma com a batatinha, com não sei que outro aperitivo, que a criança acaba comendo, porque não tem o hábito da alimentação mais saudável, e aí você tem o risco de ter o desenvolvimento mais precoce da hipertensão. E é exatamente nesse cenário que entra o maior número de casos, de eventos, né, de infartos, em pessoas mais jovens do que habitualmente a gente costumava ver antes. Doutora Frida, e com relação também, né, às novas diretrizes aí da hipertensão. Recentemente, né, a gente viu que teve um congresso internacional de hipertensão lá em Cartagena, na Colômbia, né, onde foi-se discutido aí novos números, né. Quando a gente fala de pressão, eu sempre tive pressão muito baixa. Minha pressão é ali 9 por 7, 9 por 6, então sempre tive essa pressão bem baixinha. Há uma alteração aí quando a gente fala, ah, eu tô com pressão alta. A partir de que número a gente já pode considerar, né, que é uma pressão considerada alta? Então, na verdade, só uma correção. Sim. Esse documento, essa diretriz que saiu, não foi em Cartagena. Foi a diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, que saiu no final de agosto, começo de setembro. Então, é importante que fique claro, e como você também bem disse no início, a Sociedade Brasileira de Hipertensão emitiu uma nota de esclarecimento. Embora existam outros conceitos, eu já vou abordá-los, hipertensão, o valor de corte, né, a partir de que número eu considero uma pessoa hipertensa, continua o mesmo. Então, são os 140 e ou 90. Então, a pressão máxima sistólica, maior ou igual a 140, ou popular 14, e a diastólica, ou a mínima, maior ou igual a 90, ou popularmente o 9. Isso não mudou na diretriz europeia. O que mudou na diretriz europeia foi que eles não lançaram uma diretriz de hipertensão. Eles lançaram uma diretriz de pressão elevada. E o que isso significa? Isso significa, assim, que eles estão chamando a atenção dos médicos para que, se o indivíduo tiver uma pressão 13 por 8, ou eles baixaram para 12 por 7, mas esse dado não é um dado robusto na literatura, que nos dê conforto para falar. Desculpe. É para chamar a atenção que, se essa pessoa, além desse valor, tiver uma outra comorbidade, ele deve ser avaliado com mais cuidado. Ninguém precisa sair correndo porque a pressão está 12 por 7 e achar que está hipertenso. A nossa diretriz brasileira, publicada em 2020, entende que uma pressão de 12 por 8 é normal. E só vai estar alterada quando ela estiver acima de 13, e aí a pré-hipertensão, entre 130 e 139, 85 e 89, que é o que nós, da Sociedade Brasileira de Hipertensão, Cardiologia e Nefrologia, Signatários, que somos da diretriz, estipulamos com uma pressão que merece uma avaliação um pouco mais criteriosa e talvez mais antecipada. Mas, hipertensão, 14 por 9. Muito obrigada pela correção, porque eu tinha visto mesmo que era europeia e acabei pegando a informação do evento do Congresso Internacional em Cartagena. Doutora, e aí para a gente finalizar, eu até peguei aqui também, olha, o site aí de vocês, que é o sbh.org.br. Se a pessoa tiver com alguma dúvida, a gente pode acessar lá, é www.sbh.org.br. Tem tudo muito bem explicadinho lá, tem todas as informações, né, doutora, para trazer clareza, né, e até para alertar a população aí sobre essa doença que ela é, sim, muito silenciosa. Se você me permite, eu gostaria de acrescentar uma informação e fazer um comentário que eu acho tão relevante, ou mais até, do que a gente ficar brigando se a pressão é 12 por 7, 12 por 8, entendeu? Existe um grande problema no tratamento da hipertensão que é não se conseguir atingir a meta de pressão estipulada para os pacientes hipertensos, tá? A taxa de controle é muito baixa, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, eu gostaria de convidar as pessoas para entrarem no nosso site e conhecerem um pouco mais do projeto que nós estamos desenvolvendo, que se chama Aliança Onda. É um projeto que envolve saúde pública e saúde privada, e que visa controlar a pressão arterial dos pacientes hipertensos em 70% deles até 2030. Eu entendo que, assim, é importante que a gente tenha o cuidado de avaliar o valor de corte, mas ele está sedimentado. Tanto na nossa diretriz quanto na diretriz europeia, é acima de 14 por 9. Mas nós temos que ter um enfoque especial na taxa de controle, que, em geral, é em torno de 20% a 30% nos melhores cenários. Então, eu gostaria de apresentar esse projeto, Aliança, para vocês, talvez numa próxima oportunidade, porque são medidas fáceis, medidas que a gente quer envolver o sistema público de saúde para diminuir o custo, que costuma ser muito alto. Por exemplo, o custo foi de 3 bilhões entre consultas e hospitalizações, e outras complicações. Se nós conseguimos reduzir a falta de controle, ou seja, se nós atingirmos a meta de 70% de controle dos hipertensos, nós estaremos poupando, salvando, aí perto de mais de 360 mil vidas até 2040. E hoje nós sabemos que a hipertensão não controlada, ela reduz a expectativa de vida de 4 a 12 anos. E em 2022, ocorreram 7 mortes por doença cardiovascular por hora. Então, tratar, sim, com medicação, sim, acompanhar com o seu médico, sim, é extremamente importante. E esse controle só vai ser obtido quando nós conseguimos mobilizar a sociedade para que ela entenda o que é a doença e como lidar com ela. e que nós também possamos trabalhar com os colegas médicos e profissionais de saúde não médicos para que, em conjunto, nós possamos fornecer informações que permitam a gente atingir esse número ousado que a gente está aí batalhando por lá. conseguir. Doutora Frida Liane Plavnik, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão, muito obrigada e com certeza já fica o convite para em breve a gente falar sobre essa ação, essa campanha de vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação e até uma próxima. Eu agradeço o convite em nome da Sociedade Brasileira de Hipertensão e nos colocamos à disposição. Uma boa tarde a todos. É isso, gente. Então, fiquem sempre de olho, né? Informação. Nunca é o bastante quando a gente fala sobre saúde, tá? Informe-se, informe-se sempre e cuide aí das pessoas que estão ao seu redor, tá bom?